Não sei se ficou claro, talvez eu não tenha explicado ainda para as pessoas, por que o Bitcoin é tão superior aos demais? Qual é exatamente a razão principal que tu acha, a principal característica? Justamente a capacidade dele de sobreviver a um ataque estatal. Eu acho que é basicamente isso. Todo o resto pode existir. A gente tem uma coisa chamada o trilema da blockchain, não sei se vocês já escutaram falar sobre isso. Existe um limite do que uma blockchain pode ser. Então ela tem três opções, por isso que a gente fala, olha como se fosse um triângulo. Numa ponta você tem segurança, na outra ponta você tem escalabilidade, na outra ponta você tem descentralização. Qual é o problema da blockchain? Você só pode selecionar duas dessas três características. Não tem como ter as três características ao mesmo tempo. Então o Bitcoin dessas três, ele optou por segurança e descentralização. Ele não negocia isso. Ele tem que ser seguro e descentralizado. E é isso que ele prova nesses 11 anos. Você vê que o Bitcoin nunca teve ataque, nunca sofreu problema nenhum. Mas ele não é muito escalável. Ou seja, quando a rede começa a ficar congestionada, as taxas vão subir, a rede vai ficar lenta. E ok. Porque essa não é a principal interesse do Bitcoin. O principal interesse do Bitcoin é proteger a sua propriedade privada. Aí você vai para a Nano, por exemplo. A Nano tem que selecionar duas dessas três características. Só que ela quis ser escalável. Ela quis sem taxa e transações instantâneas. Tudo bem. Então ela selecionou escalabilidade. E ela também quis se manter descentralizada. Então, escalabilidade e descentralização. Qual é o problema? Ela vai pegar na segurança. Não tem como você ser muito rápido e muito barato e ser tão seguro quanto o Bitcoin. É uma coisa lógica. Não tem como. É óbvio que se você aumentar a velocidade e reduzir ali a quantidade de energia que está sendo gasta, que é representada pelo dinheiro envolvido, você vai ter falhas de segurança. A Nano sofreu um ataque recentemente, inclusive. Então, esse é um problema. As pessoas olham pelo método errado. E isso faz, inclusive, com que o Estado venha com um discursinho fácil do euro digital, por exemplo. A gente está vendo a criação do euro digital na Europa. Saiu agora um projeto de lei que é o seguinte. A gente está lançando o euro digital e, ao mesmo tempo, estamos proibindo a criptografia. Olha o ponto. Porque, na cabeça do parasita, a ideia ali não é sobre criptomoedas serem criptográficas, e sim sobre ser barata e rápida. Então, se você lança o euro digital, que é barato, que é de graça para transacionar, e é rápido, para que você vai querer Bitcoin? Eles querem um curso forçado no digital também. Como se tem um curso forçado que só tem que usar a moeda local no papelzinho, eles querem que só se use a moeda local também. para todas as transações no digital. Eles são monopolistas. É algo intrínseco do parasita. O parasita, quando a gente fala, são os operadores do Estado. Não é nem o Estado em si, são os operadores do Estado. Eu, pelo menos, me refiro a isso. Porque o Estado é abstrato. Os operadores do Estado querem o monopólio de tudo. Então, eles querem, inclusive, dessa solução que é a Bitcoin, que o Bitcoin e outras criptos trouxeram. É isso, né? É. E como é que você vai argumentar, como é que você vai justificar para o cara que ele está errado, se o que te importa é ter taxa baixa e velocidade? Ué, o euro digital faz isso. O Pix faz isso. Então, você não precisa usar. Só vai usar Bitcoin quem é bandido. É isso que o Estado vai falar. Por que você quer ser anônimo? Por que você quer privacidade? Não precisa. O que te interessa aqui não é tecnologia? Não é ser rápido e barato? Então, usa o euro digital. Não precisa usar Bitcoin. Então, olha o tiro no pé. A gente tem que olhar para o que é mais importante, que é a proteção da nossa propriedade privada.